Música Já faz um tempo que eu estava querendo doar o seu cabelo e quando surgiu a oportunidade eu fiquei muito feliz porque eu acho que você doando o seu cabelo você pode fazer alguém mais feliz com uma parte que talvez não faça tanta diferença para você Música Então, primeiro eu fiquei na indecisa se eu ia cortar porque eu sempre tive cabelo grande e eu nunca tinha cortado só menor que isso ou desse tamanho Música Eu tinha podido doar Aí quando apareceu a habilidade de bote porto eu achei, sabe, perfeito sei lá, eu acho que o meu cabelo se pra mim não fazia tanta diferença, pra alguém ia fazer se pra mim ter cabelo comprido era tipo ato ter um cabelo comprido pra alguém ter um cabelo ia ser, sabe, bom pra autoestima e tal mas é algo maravilhoso, sabe faz você se sentir bem com você mesma e faz você sentir que você conseguiu mudar a vida de alguém com alguém com algo... com algo pequeno eu Música Escolher ter doado cabelo foi uma das melhores escolhas que eu já tive na minha vida porque é muito importante saber que eu tô ajudando pra elas principalmente as pessoas que sofrem por não ter o que praticamente todo mundo tem Música Doar cabelo é um ato simples eu doei o meu doem o seu bom bem com o meu Música 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 Música